Você já imaginou adquirir um curso de edição de vídeo completo, mais 5 cursos bônus com 50% de desconto? É isso aí meus amigos, agora até o meu curso decifrando a edição de vídeo, um curso completo do iniciante ao avançado pra que você aprenda a editar os seus vídeos de maneira competente e eficiente, que te ajude a construir um portfólio de eficiência que atraia olhares de clientes e os fidelizes sempre. Agora você finalmente vai poder fazer o meu curso com 50% de desconto. Eu vou te dar mais 5 cursos bônus. Um curso de teoria de cinema, um curso de roteiro cinematográfico, um curso de produção no audiovisual, um curso de after effects e um curso de empreendedorismo no audiovisual. Pra você pegar todo esse conhecimento que você adquiriu e conseguir monetizá-los de forma eficiente. Clica no link aqui embaixo pra você participar da lista VIP, que você vai receber amanhã o e-mail com essa oferta. Não perde essa oportunidade que vai durar somente até o final do mês de novembro e somente pra quem estiver na lista VIP. Se inscreve, eu te vejo lá no meu curso. Não perde essa oportunidade. Valeu!